Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos, é um privilégio poder conversar com vocês mais uma vez que acompanho o canal Criatório Braço de Ouro. Galera, hoje eu estou passando aqui para bater mais um bate-papo aí com vocês, referente sobre a alimentação das aves. Galera, eu selecionei duas rações, sementeira e estrusada, tanto para trinca-ferro, azulão, tico-tico, para tudo que é passarinho. Galera, se você administrar essas duas rações para a água, você pode ter certeza que a água vai estar suprida com todas as vitaminas. Essa aqui, a ração da Fanny Bunny, ela serve tanto para canário do reino, como para curió, azulão, coleiro. Galera, ela tem, além da sementeira, dentro dela vem uma estrusada também, com mais vitamina. O que serve isso daqui? Serve para a ave suprir as necessidades, tanto que ela depende para cantar, como para reproduzir. Coleiro Maranata, depois que está comendo essa ração aqui, ele melhorou a sua parte ali de reprodução também. Na gala, a fêmea também botou o ovo com cálcio, porque tudo o cálcio, as vitaminas que precisam para reprodução, essa ração da Fanny Bunny tem também. Galera, essa ração aqui, ela é de nível de exportação, é um produto que não é vendido somente no Brasil, ela também é vendida na Inglaterra, na Espanha, fora do Brasil. Por quê? Porque é produto de qualidade. Eu estou administrando essa ração aqui para o coleiro Maranata, e eu super indico para você. Aqui na loja está custando R$ 13,50, beleza? Um forte abraço para o amigo Elvis. Então, vou fazer um resumão. Estruzada da Silvestre Mix, para o trincaferro, para azulão, para tudo, e as sementeiras também. Eu estou administrando tanto as duas, para o trincaferro Maranata, e essa daqui para o coleiro Maranata. Beleza? Um forte abraço do amigo Elvis. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus, gente!